O treinamento dos mesários para a eleição de 2020 será totalmente diferente dos outros anos. Isso porque a função terá outro papel por conta da pandemia do coronavírus. Por meio de vídeos online, os voluntários aprendem sobre o trabalho que farão no dia 15 de novembro. Os cartórios dão todo o suporte necessário para eles. Bem, foi um grande desafio para nós. Na verdade, esse trabalho já é um grande desafio. A gente teve que, primeiramente, selecionar as pessoas que eram de risco e são pessoas que trabalham conosco há muitos anos, que gostam de trabalhar, mas que, por conta de normas, a gente precisou tirar essas pessoas, algumas voluntariamente, lógico, porque priorizaram a questão da saúde, outras porque nós precisávamos ter esse cuidado com nossos mesários. E depois a gente teve que fazer um remanejamento. Letícia, moradora do Jardim Flórida, é mesária desde 1998 e foi selecionada de novo para trabalhar na eleição. Em sua casa, faz o treinamento online e se prepara para receber os eleitores na sessão em que vai exercer a sua função. Os arquivos disponibilizados no aplicativo da Justiça Eleitoral dão orientações gerais sobre a atividade e todos os procedimentos para cumprir bem este ofício. Esse ano eu acho que vai ser bem complicado, porque tem pessoas que acham que não existe pandemia. Então, eu estou bem preocupada no sentido de pedir para a pessoa passar um álcool gel ou, de repente, ficar mais com distância, né, entre uma e outro, distanciamento, e a pessoa ficar nervosa, apelar, porque tem esses casos também da pessoa não querer aceitar o que você está falando. Em Jacareí, 1.828 pessoas fizeram a inscrição para trabalhar na eleição. 1.246 foram escolhidas e estarão nas 463 sessões eleitorais do município, com a finalidade de atender bem o eleitor, recepcioná-lo e orientá-lo sobre como proceder na hora do voto, respondendo a eventuais dúvidas que essas pessoas tiverem, por exemplo. No dia 15 de novembro, as sessões abrirão às 7 horas da manhã, com entrada preferencialmente aos idosos até às 10 horas. O cartório eleitoral recomenda que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar o caderno de votação. O uso de máscara será obrigatório, bem como o distanciamento de no mínimo 1,5m em caso de filas. O álcool em gel estará disponível e o término da votação está previsto para às 5 da tarde. O Jacareí tem 171.850 eleitores aptos a votar. Destes, quase 38 mil são idosos, ou seja, com 60 anos ou mais, o que representa cerca de 20% do eleitorado do município. É sempre bom lembrar que quem tem 70 anos ou mais não é obrigado a votar, bem como os adolescentes de 16 e 17 anos e os analfabetos. Eu acredito que tenha pouca mudança, porque o básico a gente já sabe, né? Eu estou há muito tempo, como eu te falei, então eu acredito que vai ser mais a higiene mesmo, no caso o álcool gel que vai ter que passar, ficar limpando a urna. O mesário é o nosso protagonista, na verdade, né? Sem ele nada acontece. Com certeza ele é a peça mais importante nesse processo, então a gente prioriza a questão da segurança, a gente está vendo tudo que possível para dar um suporte para eles, a gente vê que o pessoal está, assim, muito receoso, é compreensível, então a gente está tentando trabalhar mais próximo possível deles, dando apoio, as pessoas vêm e conversam muito no privado conosco, ligam e a gente tenta dar esse apoio o máximo possível, porque a gente sabe que é difícil para todo mundo. A preocupação deles também é nossa.